Fala família, estamos aqui novamente para trazer para vocês operação bem bem legal aqui, vou ensinar vocês a utilizar indicadores, hoje eu vou trazer para vocês, deixa eu escolher um indicador bem legal aqui, vamos ver, vamos escolher aqui, pode ser qualquer um, pode ser fractal, shimoku, vamos de zig zag dessa vez, beleza? Vamos deixar aqui o nosso amarelo, lembrando que estou utilizando configuração padrão, beleza? O zig zag para vocês que não sabem é para encontrar topos e fundos, beleza? Então a gente vai fazer uma boa alavancagem aqui, deixa eu começar com 500 reais, nossa primeira operação e vamos ver se a gente consegue encontrar boas oportunidades aqui dentro da corretora Cotex, beleza? Se você não me conhece ainda, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para vocês aprenderem a operar, beleza? Olha só, será que estou vendo essa oportunidade aqui? Bora ver se a gente encontra essa oportunidade aqui, vou descer aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, peraí, peraí, deixa eu subir um pouquinho mais, já vai descer, será que já vai descer? Ó, vou entrar aqui ó, duas taxas de mil reais, tá? Duas taxas de 500 reais que soma mil reais e já vai descer porque ó, o nosso zig zag já mostrou aqui o fundo, o fundo não, perdão, o topo máximo, beleza? Já mostrou aqui o topo máximo, então agora é reversão de tendência, depois dessa tendência de alta aqui, o zig zag já mostrou o topo e agora só tende a reverter. E olha só, está derretendo aqui ó, faltando os últimos 5, 4, 3, 2, 1 e é lucro no bolso, família, olha só que lindo, que lindo. Operação, hum, putz, deixei para a próxima vela, peraí, não tem problema porque vai descer, beleza? Beleza? Faltando aí os últimos 15 segundos, família, faltam 15 segundos, mas vai dar bom, tá? Você que não me conhece ainda, então já se inscreve como foi para vocês, me segue aí nas redes sociais, eu, Kim Trader, no Instagram, ensino todos os dias para vocês como que vive nesse mercado E dessa vez estou trazendo para vocês conteúdo através do YouTube, beleza? Olha só, primeira operação bem tranquila, já estamos aqui com 6.800, vamos buscar outra oportunidade. Hum, estava lindo isso aqui, hein, família? Estava lindo aqui ó, já estava numa zona aqui de resistência, lateralização, putz, isso aqui estava lindo, perdi essa oportunidade, hein, família? Perdi essa oportunidade, mas não tem problema, vamos procurar outras. Ó, família, entrei aqui ó, para a mesma vela, tá? Acreditando que ele vai dar continuidade de alta, já aqui ó, fez o fundo máximo do zigue-zague, beleza? E agora ele já acabou rompendo, já fez o seu pullback também ó, já fez o seu pullback aqui dessa zona aqui de suporte, se ele já fez o pullback e depois indicou uma tendência de alta aqui e fez esse engolfo aqui, é certeza que vai subir, beleza? Ele vai subir, então vamos aguardar aqui os últimos 10 segundos, parece que vai me trollar, mas não vai me trollar, eu sei que vai dar bom. E tá expulgindo, faltam nos últimos 5, hum, faltam 20 segundos ainda e tá lindo, hein, família? Tá lindo, tá tranquilo essa operação. Tá tranquila, família, olha só, 10 segundos aqui para finalizar a nossa operação, 5 segundos, não vai me dar loss nesse aqui, hein, não vai me dar loss. 3, 2, 1, tá lá, família, lucro no bolso. Quando eu falo para vocês que os indicadores é interessante, é sobre isso, beleza? Olha só, aqui tá rompendo aqui, já fez aqui o... tá seguindo a tendência máxima dele. Deixa eu ver aqui, hum, tá respeitando essa zona aqui de trollback ainda, já fez aqui topo máximo, vamos ver, vamos ver. Bora ver, família, bora ver que tá interessante, hoje tá respeitando muito, família, tá respeitando demais. Aqui, ó, essa zona aqui tá difícil de romper, hein, esse aqui realmente tá difícil, ó, aqui tá formando uma LTB. Hum, esse aqui tá interessante, hein, será? Bora ver, família, se a gente encontra outra oportunidade aqui, bora ver, bora ver. Hum, esse aqui tá interessante, hein, será que ele busca esse topo aqui, ó, família? Hum, se eu tivesse pegado aqui ia ser lindo, hein, família? Se ele esticar aqui em cima, eu pego para a mesma vela aqui, ó, terceira zona de resistência aqui. Vamos aguardar, vamos esperar aqui uma boa oportunidade, porque estamos aqui fazendo uma operação bem pesada, hein, família? A alavancagem aqui, ó, bem pesada. Vamos ver aqui, ó. Se você não sabe como opera com o zig-zag, família, é só você escrever aí nos comentários que eu trago um vídeo explicando exatamente com detalhes de como que opera com o zig-zag, beleza? Olha só, vou entrar aqui, ó, comprado aqui, vou entrar comprado aqui com 2.500 reais, porque eu acredito que ele vai subir para buscar este alvo aqui, beleza? Este alvo aqui, vamos ver. Ó, família, como eu falei para vocês, está subindo, está explodindo, está buscando este alvo aqui de 2 topos, por isso que o indicador aqui, ó, família, é muito bom. Porque vocês conseguem encontrar estes topos, estes topos e fundos, né, e a gente consegue ver que está lateralizado e buscou, e olha só esse lucro no bolso, família. Já vou entrar aqui, ó, de novo, acreditando no rompimento desta zona, porque ele vai romper agora. Ele vai romper a nossa zona de resistência para fazer o nosso fluxo de alta com o trollback, já entrei com 2.000 reais e vamos ver o resultado daqui a 30 segundos. Ó, família, faltando os últimos 3 segundos, falei para vocês que ia romper, isso aqui é price action, família, é price action. Estamos aqui com 11.598, não vou mais gastar fichas, não vou agora perder mais dinheiro, não vou querer perder dinheiro no meu lucro de hoje, então vou finalizar as minhas operações e vou deixar aqui, beleza? Então esse vídeo vai ficar até por aqui, e se você quiser saber mais, aprender mais sobre price action, aprender a realmente ganhar dinheiro nesse mercado, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais. Tem o Instagram, eu quem trader, se você quiser aprender mais sobre esse mercado, beleza? Tamo junto e até a próxima aula. Tchau, tchau.